Eu preciso reverter essa situação Eu preciso ter Jesus no meu coração Eu preciso aprender a perdoar para ser perdoado, ó Senhor Eu preciso aprender a amar para poder ser amado Eu andava completamente perdido na escuridão Minha vida não tinha limites, total decepção Eu achava que eu era o dono da razão, ó Senhor Hoje caio na realidade e te peço perdão Hoje eu canto humildemente para o mundo inteiro ouvir Hoje eu canto humildemente para o mundo inteiro ouvir Ele me restaurou e vai te restaurar Ele é onipotente e está em todo lugar Ele me restaurou e vai te restaurar Ele é onipotente e está em todo lugar Eu preciso reverter essa situação Eu preciso ter Jesus no meu coração Eu preciso aprender a perdoar para ser perdoado, ó Senhor Eu preciso aprender a amar para poder ser amado Eu andava completamente perdido na escuridão Minha vida não tinha limites, total decepção Eu achava que eu era o dono da razão, ó Senhor Hoje caio na realidade e te peço perdão Hoje eu canto humildemente para o mundo inteiro ouvir Hoje eu canto humildemente para o mundo inteiro ouvir Ele me restaurou e vai te restaurar Ele é onipotente e está em todo lugar Ele é onipotente e está em todo lugar Ah, 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 ah